Nas últimas 24 horas, fomos atingidos por ventos solares e ondas de plasma cósmico 5D, com amplitude de 53 Hz aparecendo nos gráficos de Schumann. Confie no plano divino e continue ancorando e elevando a sua frequência vibratória. Isso é muito, muito importante neste momento. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Algumas informações que vocês vão ouvir neste vídeo foram extraídas do blog Prime Disclosure nesta manhã, que diz o seguinte. A CME, ejeção de massa coronal, acionou uma forte tempestade geomagnética. Com isso, o campo magnético da Terra ainda está reverberando em impacto durante as primeiras horas deste dia. A nuvem de tempestade solar atingiu a Terra no início desta manhã, preparando o cenário para uma forte tempestade geomagnética. Em seu pico de perturbação, ela registrou G3 em NOAA, escalas de tempestade, tornando-se a mais forte tempestade geomagnética. E de acordo com o Space Waiter, uma forte tempestade de classe G3 está ocorrendo agora. Enquanto a Terra se move na esteira de uma CME, essa ejeção de massa coronal que atingiu hoje cedo. E com essas explosões de ondas de dimensões superiores, nós tivemos uma poderosa ativação de um terremoto de magnitude 6,7 na região das ilhas de Maurício, no Oceano Índico. E todo esse movimento acontecendo em torno do nosso planeta é o reflexo do que está acontecendo em todo o nosso cosmos. em todo o nosso universo e nas vidas particulares. E talvez alguns de vocês podem estar passando por tempestades e verdadeiros terremotos em suas vidas individuais, varrendo tudo o que precisa ser limpo. E tudo isso também é reflexo de configurações astrológicas, tempestades de meteoros no campo material. Essas energias começam nos campos sutis em todo o nosso universo, materializando-se no planeta e nas nossas vidas individuais e coletiva. E talvez alguns de vocês podem estar sentindo fortes dores de cabeça, instabilidade de humor, irritabilidade, dores no peito bem no centro do cardíaco. Essa energia também tem a tendência de erros de comunicação verbal, entre familiares e entes muito próximos e queridos. E talvez tudo isso esteja mexendo fortemente com a sua vida neste momento agora. E alguns de vocês estão passando por toda essa turbulência completamente diferentes e podem estar sentindo muita energia, confiantes e radiantes e com a comunicação clara, atraindo a atenção de muitas pessoas. E para os observadores, buscadores de conhecimento, trabalhadores da luz, sabem que tudo isso tem um grande propósito. Ajudar o planeta nessa transição, conectando o coração, a alma e a espiritualidade ao Supremo. Como diz Einstein, existe uma inteligência, um cérebro perfeito por trás de todas as leis físicas da natureza. Isaac Newton completa dizendo, esse belíssimo sistema solar, planetas e cometas só poderia surgir pela direção e autoridade de um ser poderoso e inteligente. E a tendência para uma nova consciência humana é o que faz nos despertar. A grande verdade sobre tudo isso é que não estamos no controle de nada. E sim, existe uma inteligência criadora e criativa que comanda tudo e a todos, o universo, a criação. Um ser supremo, primordial, Deus, e você pode dar o nome que você sentir no coração, que atua como grande arquiteto nesse e em todos os universos. Podemos viver sim realidades paralelas, acessar dimensões bastante superiores e entender melhor sobre o que é tudo isso que estamos vivenciando hoje. Sabemos que há muitas mudanças ainda estão por vir. Quando nos tornamos observadores e buscamos conhecimento, recebemos a sabedoria. Existem muitos caminhos que levam a um só no final e você pode escolher suas experiências e o caminho. Mas mesmo assim, não terás o controle. E o que podemos fazer então? Parar de lutar, respirar, deixar ir o que não serve mais e o que está incompatível com a sua energia. Aceitando. Exercícios para alívio da mente ajudam muito você neste momento, como mentalizar, meditar, cantar mantras ou simplesmente trazer à sua mente todas as manhãs a seguinte afirmação. Eu destruo todos os pensamentos, sentimentos, emoções destrutivas. Cancelo o negativo, limpo as memórias que não servem mais e abro o campo para receber novas energias. Energias de infinitas possibilidades. Agradeço e abençoo a minha vida e a dos meus amados. Agradeço e abençoo a minha saúde e a dos meus amados. Agradeço e abençoo o amor na minha vida e na vida dos meus amados. Agradeço e abençoo a abundância na minha e na vida de meus amados. Eu desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um de vocês que estão assistindo a esse vídeo e mentalizando essa afirmação comigo. Eu espero que tenha ajudado você neste momento e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração e que precisam receber essa mensagem. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você sempre ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e por favor, deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão pela confiança, pela preferência, por apoiar e acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. E se você quiser aprofundar mais sobre os estudos conosco, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição deste vídeo. Um beijo no seu coração, nos vemos no próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri